O Vale do Rio Doce falou, o governo ouviu, o resultado está chegando. Os fóruns regionais aconteceram no Vale do Rio Doce e tiveram a presença de mais de 1.800 pessoas. E as primeiras entregas já estão chegando, como veículos para a saúde, viaturas policiais, investimentos em obras importantes e novos computadores para as escolas. Conheça as conquistas no site dos fóruns. Minas Gerais. Governo de todos.